Programa Rancho do Pescador Está na hora de você conhecer o Rancho do Pescador Somos especialistas em grupos de pesca Organizamos com total conforto e segurança a sua pescaria Também somos pioneiros em organizar pescaria para mulheres e crianças Temos os melhores roteiros de pesca no Brasil e na Argentina Chega de pescaria mal organizada Venha nos conhecer Atendemos você em qualquer parte do Brasil Rancho do Pescador A nossa pescaria virou o seu programa Olá pescador, muito bom dia Mais uma vez nós estamos aqui na pousada Asa Branca Estamos aqui às margens do rio Araguaia Mas hoje a gente vai pescar em outra região Bem aqui atrás de mim, pousada Asa Branca 2 Essa pousada fica aqui bem pertinho da entrada ali do rio Javaés Aqui também sai muito peixe E quando a gente fala de rio Araguaia Normalmente o pescador já relaciona com pescaria de peixe grande, com pescaria de pirarara Hoje vai ser um pouquinho diferente Subiu um cardume de curimba, de piau e matrinchã E é nele que a gente vai pescar hoje Vamos usar equipamento bem leve, anzolzinho pequenininho Mas vamos mostrar para vocês que se você quiser vir aqui brincar com peixe pequeno A quantidade é realmente incrível Fica com a gente Eu sou Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha o cardume Mas tem muito, muito, muito peixe E é aqui que a gente vai pescar hoje Vamos ver se a gente pega piau, matrinchã Equipamentinho bem leve Mas a diversão é garantida Tá rasinho, rasinho Aqui não tem dois palmos de água A gente vai chegar no lugar um pouquinho mais fundo Soltar a poita E vamos começar a nossa brincadeira Acabamos de ajeitar o equipamento Vou mostrar pra vocês Vamos usar uma vara 17 libras Essa aqui é uma vara do Flávio CRF Uma carretilha de perfil baixo Essa também foi customizada pelo Flávio Toda camuflada Essa aqui realmente ficou bem bonita Uma linha de multifilamento Uma chumbadinha pequena Eu fiz um liderzinho de flúor E vamos usar um anzolzinho pequenininho Encastuado Aqui tem muito piau Mas também tem uma trinchã Apesar de ser peixe pequeno Não é sempre que a gente tem oportunidade De se deparar com um cardume desse Então quando isso acontece A gente não pode perder a oportunidade De parar e fazer uma pescaria aqui É um negócio assim Muito, muito divertido E a quantidade de peixe Que a gente pega É o que faz valer a pena Vamos usar milho Milho de latinha Esse milho em conserve Vou posicionar E vamos começar a nossa brincadeira aqui Vai ser uma festa Vem cá, vem cá Que você ainda é bem pequenininho Chega Olha o tamanzinho Vamos ver se a gente pega maior Olha aí Olha aí Olha aí Vai Obrigado. E aí, Pedro. E aí, 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 aí. Quebrou. É. E aí, 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 aí. E aí, 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 aí.